bom dia bom dia bom dia né hoje é sexta-feira estou aqui mais uma vez é nessa manhã de sexta-feira mas hoje estou aqui em casa mesmo né plantação de verdura aqui dando uma manutenção aqui arrancando os pezinhos de mato né porque aí o mato vai crescer e vai matar os pés de verdura né aí não dá certo de jeito nenhum né aí vão logo se inscrevendo aí né o nome você já sabe aí do canal tv cleodoni né é o nosso canal aí mais fácil de você encontrar aqui no youtube mas a gente nessa manhã arrancando esses pequenininhos pezinhos de mato aqui ó que aí como falei para vocês é necessário porque o tomate cresce aí quer matar o pé de verdura né aí não dá certo em fazer isso aqui é canteiro de e eu faço só fácil né tem que fazer isso com frequência porque assim é o alface ele cresce né ele cresce livre sem mato mato acaba com tudo né bonitinha e eu vou fazer uma plantação de de coentas ali agora tá aí vocês me acompanha tá é um vidinho curto nesse vídeo aí estou aqui para mostrar para vocês pois é gente já escravei essa área todinha aqui ó cada um tem um jeito de plantar né é só plantar coentos aqui beleza e plantar coentos só coentos aqui gente o pacotinho de coentos aqui ó cada um tem um jeito de plantar né e vocês tem o jeito de vocês já tem o meu jeito né é só dar um planta do jeito que quer aí é só dar um planta do jeito que quer né pois é galera o vídeo dessa manhã é esse aqui tá essa manhã de sexta-feira um vidinho pequeno né e vai se inscrevendo no canal aí para não perder nenhum vídeo tá um abraço para todos e veve assistindo aqui o canal tv cleodon os pessoal de são paulo chico simone tá meu primeiro e meu tio zezinho e a família dele em campinas vaginaldo em cara picô de são paulo todos e meu amigo aqui de palmeira dos índios né é da família pinto aí o valeu galera valeu ?